A gente só precisa eliminar os excessos da nossa vida e começar a se perguntar se realmente a gente precisa comprar, se realmente a gente precisa. Não é ser pão dura, mas se você for olhar dentro da nossa casa, nós temos mais de 60 mil itens. Se for contar, escova de dente, lençóis, toalha. Então, às vezes nós compramos por impulso, então a gente tem que eliminar os excessos do impulso. Se você conseguir controlar esses dois, você está bem. Obrigado.